Começo tomando em consideração um caso clássico por excelência, o da filha do juiz Edmunds, caso importante e incontestavelmente autêntico, mas como é familiar a todos os que se dão à meta psíquica, atenham-me ao que já anteriormente disse e limitam-me a relatá-lo resumidamente. Nada melhor então do que me reportar ao resumo que dele fez o professor Richer no seu tratado de meta psíquica, onde escreveu, o caso mais impressionante é o de Laura Edmunds, filha do juiz Edmunds, personagem de elevada inteligência e lealdade perfeita, que foi presidente do Senado e membro da Suprema Corte de Justiça de Nova York. Laura, sua filha, era católica fervorosa, muito praticante e piedosa, falava exclusivamente o inglês e aprendera na escola um pouco de francês. A isto se limitavam seus conhecimentos de línguas estrangeiras. Ora, acontece que um dia, em 1859, o juiz Edmunds recebeu a visita de um grego notável, o senhor Evangelides, que pôde conversar em grego moderno com sua filha Laura. No caso dessa conversação, a que assistiam diversas pessoas, o senhor Evangelides chorou por lhe ter a médium participado à morte do filho, ocorrida por aquele meio tempo na Grécia. Ao que parece, Laura encarnava a personalidade de um amigo íntimo de Evangelides, um tal Botsari, morto na Grécia e irmão do conhecido patriota. Segundo o juiz Edmunds, se sua filha Laura conversou em grego moderno com Evangelides e se lhe participou a morte do filho, isso só se poderia explicar admitindo-se que o defunto Botsari fosse realmente o outro interlocutor na conversação. E Edmunds acrescenta, negar isto, de que fui testemunha, impossível. O fato é de tal modo claro e eloquente que negá-lo equivaleria, logicamente, a negar que o sol nos ilumina. Nem poderei, certamente, considerar o fato uma simples ilusão, visto que ele em nada difere de todas as outras realidades com que deparamos em qualquer período da nossa existência. Acresce que tudo se passou na presença de oito ou dez pessoas cultas e inteligentes. Nenhuma delas vira jamais o Sr. Evangelides, que me for apresentado por um amigo naquela mesma noite. Como, pois, há podido Laura participar-lhe a morte do filho? Como se explica que haja falado e compreendido o grego moderno, língua que nunca ouvira falar? Assim se exprimiu o juiz Edmunds, e devemos convir em que, transcorridos 70 anos desde aquele dia e, malgrado aos enormes progressos realizados no campo das pesquisas metapsíquicas, ninguém estará apto a responder a essas interrogações, dando uma explicação diversa da que ele apresentou e, segundo a qual, o fenômeno produzido implicava necessariamente a intervenção do defunto amigo do consultante. Cumpre, por fim, se complete o resumo do professor Richer, ponderando que, se o incidente de Evangelides é o mais notável de quantos se deram com a mesma médium, em grande conta precisa levar-se que esta, noutras circunstâncias, conversou em oito ou dez línguas diversas, informa o juiz Edmunds. Minha filha apenas conhece o inglês e um pouco de francês. Tenho, no entanto, conversado em francês, grego, latim e italiano, português, polonês, húngaro, assim como em vários dialetos indianos, frequentemente não compreende o que diz, mas o consulente lhe compreende sempre as palavras. A ninguém escapará o alto significado que se encontra implícito no fato de a médium não compreender, quando em vigília, a significação das palavras que seus lábios automaticamente proferiam fato que demonstra positivamente achar-se ela, nessas ocasiões, em fase parcial de possessão mediúnica, durante a qual uma entidade espiritual extrínseca se servia da sua faringe para exprimir-se. Esta é a única solução racional do enigma, visto que a hipótese das personificações subconscientes, combinada com a da criptominesia, não resiste em frente à circunstância de um médium não compreender a língua em que conversava. Poderia objetar-me que, quando a criptominesia provoca a imersão de frases em línguas ignoradas, ouvidas ou lidas distraidamente pelo sensitivo, também aí este não compreende as frases que pronuncia ou escreve. É exato, mas trata-se de fragmentos de frases incoerentes, destituídas de qualquer relação com situações do momento, o que nada tem de comum com o fato de o sensitivo conversar racionalmente numa língua que não compreende. Voltando ao assunto, observarei que se relativamente a uma parte apenas dos episódios de xenoglossia ocorria a circunstância de a médium Laura Edmunds não compreender as palavras que lhe saiam dos lábios, então se deve inferir que isto acontecia achando-se ela em estado de vigília e que, ao contrário, quando compreendia, se encontrava em estado de transe, caso em que naturalmente não era ela quem compreendia, mas a personalidade mediúnica que se comunicava. Finalmente, resultará instrutivo comparar-se o caso de Laura Edmunds com outros análogos narrados por antigos magnetólogos, que não sabiam explicar o fato extraordinário dos seus sonâmbulos, quando em transe, interrogados em latim, grego e hebraico, tudo compreenderem e responderem corretamente, ao passo que, além de não se mostrarem aptos a formular uma resposta nas línguas em questão, também não conheciam o significado dos vocábulos empregados nas perguntas a que tinham respondido. Essa aparente contradição, que tanto embaraçava o critério dos magnetólogos, hoje se explica, considerando-se que, se os sonâmbulos eram capazes de responder corretamente, se bem ignorassem a língua em que se lhes faziam as perguntas, isso se dava quando liam o conteúdo da interrogação na mentalidade do consultante. No caso de Laura Edmunds, sucediu o fenômeno oposto. Ela era apta a falar automaticamente em dez línguas diversas, que totalmente ignorava, sem compreender, ademais, o significado do que ela mesma dizia. Daí ressalta claramente a diferença que há entre os estados sonambúlicos e as condições de possessão mediúnica. Quer dizer também que, no primeiro caso, a faculdade supranormal da leitura do pensamento tornava apto o sonâmbulo a compreender perguntas formuladas em línguas que desconhecia, mas que não existia na sua subconsciência nenhuma faculdade capaz de fazê-lo conhecer o que nunca aprendera, decorrendo daí que não podiam exprimir-se em línguas que ignoravam. Contrariamente, no caso de Laura Edmunds, o aparente milagre se produzia por ser ela médium em condições de possessão mediúnica, o que significa que, na realidade, quem falava por seu intermédio não era a sua personalidade, e sim uma entidade espiritual que se apossava momentaneamente de sua laringe. Quanto à fantástica hipótese da memória ancestral, repito que não me parece deva discuti-la como se se tratasse de uma hipótese legítima, sustentável, verossímil. Como quer que seja, porém, ponderarei que, no caso aqui considerado, achamo-nos em presença de uma médium que falava em dez línguas que desconhecia, inclusive diferentes dialetos indianos. Assim, se alguém se achasse disposto a tomar a sério a hipótese a que me refiro, teria que admitir que nas veias da Srta. Edmunds corria sangue de antepassados pertencentes até aos povos, entre os quais diversos representantes da tribo norte-americana dos Peles Vermelhos. Quem se sentiria com bastante coragem moral para sustentá-lo?